Do valor total do programa, cerca de 8 bilhões de reais foram para custeio da produção dos agricultores familiares e parte desse crédito é oferecida com uma taxa de juros mais baixa, de 2,5% ao ano, para produtos que compõem a cesta básica. Outros 5 bilhões de reais foram para investimentos na produção rural, como compra de máquinas e equipamentos. Se destaca essa política de redução dos juros para aqueles produtos ligados à cesta básica. Então tivemos incrementos, tivemos resultados em função dessa redução dos juros. O Pronaf é um dos principais instrumentos para apoiar a produção dos cerca de 4 milhões e 400 mil empreendimentos de agricultura familiar no país. No ano passado, o número de culturas atendidas no seguro da agricultura familiar também aumentou. Agora, no caso de perda das plantações, as famílias podem receber até 40 mil reais. Uma das prioridades da Secretaria para este ano é a reforma agrária. O governo vem atualizando a legislação e adotando medidas para destravar as amarras que dificultam a regularização de milhares de famílias no campo. A meta é entregar 750 mil títulos de terras até 2018. Somente 25% recebe assistência técnica, 170 mil assentados não têm casa, ainda moram sob a lona preta na reforma agrária. Então precisava realmente de uma modernização da lei. O governo também quer reforçar as ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores, a chamada ATER, em parceria com os estados. E para isso, reserva cerca de 430 milhões de reais a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Os agricultores que têm esse apoio alcançam uma renda até quatro vezes maior do que aqueles que não recebem a ajuda. É estimular a criação de novas empresas para os profissionais que já temos no mercado, bem como profissionais que saem agora da universidade, se criar novas empresas para se realizar o serviço de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar.